Bom, essa aqui é a sua diretora, meu amor. Eu vou te dirigir. Esse daqui é o Drico. Adriano, eu falo o Drico porque já é um amigo de longa data. Drico, fala um pouquinho pra gente como é que tá sendo a sua experiência em trabalhar em galeria e como é que você vê um pouco essa inauguração dessa galeria e a diferença que ela pode fazer no circuito paulista e no circuito um pouco mais geral? O fato da gente estar nesse momento unindo a Hema Thomas, que é uma galeria de arte jovem, junto com a Baró, criando esse espaço que é um espaço totalmente adaptável. E a nossa proposta desde o começo era repensar o formato da galeria comercial. E acho que com esse espaço ajuda completamente. Porque hoje em dia uma galeria comercial não só vende quadro, vende conteúdo, vende propostas artísticas. Enfim, a nossa ideia é criar um laboratório aqui dentro. Então a arquitetura do espaço, esse hangar que a gente achou, que a gente construiu, é 50% do caminho pra transformar um ambiente cheio de energia, pra desenvolver novas propostas. Não só no galerismo, mas unindo arte, design, moda, literatura. Proposta multidisciplinar. E além disso, intergeracional. O nome da instituição se chama Arsenal, porque a ideia é as armas das duas galerias, e obviamente remete a Arsenal de Veneza, que remete a arquitetura do espaço, e essa história é under construction, né? Mas é em construção. Então vamos, a gente vai entrar aqui pra mostrar um pouco os trabalhos, o Zudrico vai acompanhar a gente um pouquinho, a gente vai vendo as pessoas que estão aí dentro, porque realmente tá bombando. Vamos lá! Aqui, esse aqui é o Jorge, é o Jorge Mena Barreto, que é um artista, um dos artistas aqui da galeria. E eu queria que você falasse um pouco pra gente o trabalho que você tá trazendo hoje pra cá. Olha, o trabalho que eu apresento é... chama Confio, é um trabalho que ele já tem 12 anos. Em 12 anos, cada vez que eu apresento ele, nesses 12 anos, já foram mais ou menos umas 6 vezes, ele toma uma configuração diferente. Inicialmente eles eram uma pecinha pequenininha que cabia na palma da mão, agora portátil, agora ele é uma peça escultórica, pesada, ancorada no chão. Então é um giro conceitual dentro do mesmo projeto, quase que negando o projeto inicial. E é um pouco, eu acho que é esse desejo de ancoramento mesmo, de fixação, que daí rima com a construção e a abertura da nova galeria. É uma matéria pro Canal Contemporâneo. Eu queria que você falasse um pouco como é que tá sendo essa experiência de tá abrindo esse espaço hoje. Bom, acho que a diferença é óbvia. Realmente o espaço fez-me replantear a forma de atuar como galerista. Eu acho que o espaço obriga a fazer uma ação algo mais que exceda o papel meramente comercial. Uma das ideias é convidar a hematomas, algo coletivo, de compartilhar, de dividir, e ter um pouco, hoje no mundo de hoje, tem que abrir as fronteiras, misturar-se, colaborar, fazer times. Eu acho que a Espeza foi muito boa, essa convivência com uma galeria mais jovem, está tudo misturado. Queremos ser um catalisador para que as pessoas venham aqui, porque tem uma sala muito boa este lugar, tem uma luz. Venham aqui os artistas, venham curadores para falar, para tomar cervejas, para discutir da criação. Então a ideia, além do espaço da galeria, de trazer, fazer exposições, é criar uma espécie de um ponto de encontro também entre as pessoas. É, de Tertúlia que se tem mais, que eu acho que tem pouco em São Paulo, as pessoas se falam pouco entre elas no nosso setor. Então a gente quer que se reúnam informalmente e isso, que rola um papo, uma discussão, uma crítica, toda essa coisa mais viva mesmo. A Renata é uma das arquitetas responsáveis aqui por esse espaço maravilhoso. O lugar já é lindo, ele já era bonito, só que ele estava longe de abrigar uma galeria de arte. Então a gente conseguiu, acho que, responder a altura, a gente deixou tudo mais clean, a gente alinhou as paredes, a gente abaixou esse teto para ter uma entrada mais bacana. Era mais alto? Esse teto, ele vai até lá em cima, ele tem um telhado ainda bem mais alto. Então a gente deu, fez uma entrada mais aconchegante, a gente criou um ambiente que você chega por um pé direito mais baixo e entra num lugar maior e mais elevado. Mesmo assim é super alto, né? Super alto, não, é gigante. Deixa eu falar aqui com a Raquel. Essa é a querida Raquel Kogan. A Raquel é uma artista multimídia. Está com um trabalho aqui que eu não vi ainda. Que é o Abarth, o Aimee. E ela vai falar um pouquinho para a gente desse trabalho dela e como é que está o trabalho dela também aqui na galeria. Então, o trabalho na galeria eu estou começando, a minha segunda exposição coletiva, uma foi individual, essa é a coletiva. Eu estou fazendo um trabalho que eu já pus uma vez numa feira de arte, que é ver a arte sobre um outro ponto de vista. Ele é um periscópio, você pode girar 360 graus, você pode ver e enxeretar várias coisas, só que você tem que pagar um real para isso.